Olá meus amores, hoje estou de volta com mais uma receitinha para vocês de um arroz doce que a gente faz muito aqui em casa. E é uma receitinha ótima agora para o frio, super fácil, super rápida e fica uma delícia. Então é uma receita super fácil que eu vou ensinar vocês o passo a passo agora. Bom pessoal, nós vamos começar o nosso arroz doce. Aqui eu tenho uma xícara de arroz já lavadinho, deixa eu colocar em uma panela, não tem óleo, não tem nada na panela. Vou colocar só o arroz lavado, uma xícara. E vou adicionar aqui meus anelos de leite para cozinhar esse arroz. Vou colocar, vou ligar o fogo. E aqui a gente vai deixar esse arroz cozinhar até ele chegar no ponto e eu volto para mostrar para vocês o ponto do arroz. Então pessoal, o arroz já secou, ele fica assim, seu ponto do arroz fica bem durinho e grudadinho. Eu vou ligar novamente o fogo e vou adicionar 300 ml de leite e uma lata de leite condensado. Aqui, vou mexer, soltando esse arroz. Não vai dar certo, mas é assim mesmo. Fica muito bom. Eu vou esperar isso levantar fervura novamente e vou adicionar alguns outros ingredientes que eu volto para mostrar para vocês na hora. Bom, pessoal, começou a levantar fervura aqui e a gente vai adicionar uma casquinha de meio limão. Você não tira a parte branca, menos do branquinho da casca do limão possível. A gente vai colocar para não gostar. Não coloco ele ralado, porque a gente vai tirar só para dar um sabor diferente. E vou adicionar 50 gramas de coco seco ralado. A gente vai mexer. Vai deixar uns 3 minutinhos aqui fervendo. Depois a gente vai tirar essa casquinha do limão e vai servir o nosso arroz doce. Já vai estar prontinho. Se você quiser servir o quente, se você quiser frio, aí você espera esfriar para servir. Então, vou deixar mais uns 2 minutinhos aqui para pegar o saborzinho do limão e dar uma hidratadinha no corpo. Uma hidratada no corpo seco. Cerca de 2 minutinhos e volto para mostrar para vocês. Então, meus amores, já passou os 2 minutinhos, eu vou desligar. E aqui eu vou relaxar a casquinha do limão para tirar, porque se a gente deixar, ela vai ficar amarga no corpo. Então, eu tiro a casquinha do limão. Sei que tem mais uma aqui. Deixa eu achar ela cheia. A gente retira, porque amarga. Então, agora a gente vai servir. Vou colocar na porçãozinha individual. E por cima, para quem gosta, pode ser colocado canela de pó. Que exagerado, mas é assim mesmo. E está pronto o nosso arroz doce, bem fracinho e muito saboroso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha nesse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo.